A polícia militar foi acionada através do via Copom, a qual um caminhão de gás, né, teria sido, foi uma tentativa de roubo, né, dois miliantes, né, duas pessoas numa moto pediram para que o caminhão parasse. O caminhão não parou devido ao barulho do motor, né, ele estava desviando dos buracos ali na hora, perto da só química. E nesse momento que ele não parou, um dos autores puxou, sacou-lhe uma arma e fez dois disparos no caminhão, não levando nada, né, do motorista, né, da empresa e não acertando também o motorista. A polícia militar está fazendo diligências, né, fizemos já o cerco e bloqueio fazendo diligências para o levantamento dos possíveis autores e a prisão dos mesmos.